A Ford Aravel quer dividir com seus clientes e amigos mais uma grande conquista para a empresa. A Aravel foi eleita a melhor oficina diamante do estado do Paraná e uma das cinco melhores do Brasil. Isso mesmo, uma das cinco melhores do Brasil. Este é o reconhecimento merecido de uma equipe que se destaca por ir muito além da venda de um veículo. A entrega de uma experiência diferenciada de atendimento e confiança. Se você é cliente Aravel, já conhece. Se não é, venha conhecer. Vendas de peças e serviços em até seis vezes nos cartões de crédito e a garantia de 47 anos de tradição e segurança. Ford Aravel, fazendo tudo para deixar você muito satisfeito. Arapongas, Apucaranda e Rolândia.